Ascot, Marini e Guerreiras Mágicas de Heia Eles são seres, de liberdade, de água para que vocês tenham o tipo de querer amado Mostra-lhe a força do seu coração A força do meu coração? São João, inimiga poderoso, você deve sobreviver para ter vontade de matar Abandonar minhas amigas? Jamais! Vocês mataram meus amigos, agora eu vou destruir todos vocês Criatura mágica, apareça! Você, você matou outro amigo Poder máximo! Por que você está nos atacando? Diga! Porque o Zagato prometeu se eu derrotasse vocês, eu poderia viver em paz no castelo com meus amigos Amigos? Você está falando dessas criaturas que tem nos atacado desde a casa da piscina? Sim, eles eram meus amigos, mas agora vocês fizeram o favor de matá-los E por que você manda eles para uma palha? Não tem medo que se machuque e não morram? É porque todas querem matá-los, só porque eles são monstros, mas eles são meus amigos Eles não fazem mal a ninguém, se eu não pedir Então só mande eles fazerem coisas boas, ninguém vai atacá-los assim Meus amigos, me perdoem Qual é seu nome? Ascote Ascote? Que nome simpático É, Ascote Ascote, você quer ser nosso amigo? Eu sei que podemos ser grandes amigos Jovem Pan É, Ascote 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 Ascote